Oi gente, sumimos e adivinha onde a gente está agora? Literalmente na mistura do Brasil com o Egito E lembra daquele calor que a gente reclamou em todos os outros lugares? Esquece, esquece Agora a gente vai reclamar de calor Porque agora é real Eu não sei como é que as pessoas conseguem viver aqui, gente Pelo amor de Deus Mas enfim, a gente vai fazer um tour hoje com uma brasileira aqui E a gente vai mostrar pra vocês E agora a gente está tomando café da manhã Em que lugar que vocês conhecem que tem batata frita no café da manhã? Com essa vista das pirâmides O Nasser é como se fosse o Vitorioso E o seu nome é Mohamed Kalaun Essa mosca foi construída em 1335 É quase 200 anos depois de abrir a cidade Ele foi construído então tipo mais ou menos 300 anos depois que a citadel foi construída Ele falou isso daqui que são as formas conhecidas como design islâmico Ele quer falar da guerra de Israel Em 1967 Em 1967 Israel invadiu a Egito Israel tentou tomar parte do Egito E eles pegaram um pedaço chamado Sinai A Península de Sinai Eles queriam tomar essa parte do Egito E anexar ao território deles E controlar o canal do Suez E controlar o canal do Suez Vocês sabem o que é o canal do Suez? Não É ok, nós podemos ensinar Porque o canal do Suez Controla o transporte internacional de tratamento de tratamento O canal do Suez fica aqui no Egito Ele divide o Egito em África e Ásia Então do lado de lá do canal tem Sinai Do lado de cá tem a gente aqui no Cá E tem outras cidades E esse canal é muito importante Porque ele conecta o Mar Vermelho com o Mediterrâneo Então se você quer trazer mercadorias da Ásia Da China, da Índia E trazer para a Europa E fazer comércio Você passa pelo canal do Suez Então ele é um dos canais mais importantes E financeiramente falando para o mundo todo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto